Camarinha, uma planta com pequenos frutos de grande potencial. Em todo o mundo, os abustos verdes que chamamos camarinhas, de nome científico Corema Album, subespécie Album, ocorrem de forma espontânea no litoral atlântico da Península Ibérica, de Gibraltar à Finisterra. A subespécie Azoricum existe nos Açores, em seis das suas nove ilhas. Crescem sobretudo em dunas, mas também em ribas e zonas rochosas, nas lavas e cinzas vulcânicas das ilhas açorianas. É uma planta arbustiva que atinge até 80 centímetros de altura, de oica. As plantas de flores femininas têm um porte mais difuso que as de flores masculinas, com ramos geralmente mais curtos e um tanto tortuosos. Os frutos, também designados por camarinhas, têm cores branca e sada leitosa, havendo alguns de tom rosado. São usados desde há muito na alimentação pelas populações que o escolhem nas plantas dos habitats naturais. Por que não cultivá-las, em vez de as apanharmos nas plantas silvestres? Esta possibilidade levou os investigadores portugueses a estudar a subbiologia, bem como o seu potencial agronómico e comercial. A camarinha é um pequeno arbusto de oica, com plantas masculinas e plantas femininas, existente apenas na costa atlântica da Península Ibérica, que produz uma pequena drupa branca com potencial e interesse para o mercado dos pequenos frutos. E em Portugal, onde a podemos encontrar, os testemunhos dos herbários portugueses provêm de plantas escolhidas ao longo da nossa costa, desde o Minho Algarve. Cada espécime tem um número de herbário, um registro de dados, coletor, data e local. E aqui temos espécimes escolhidos em Espanha. É interessante saber que na família botânica da camarinha, denominada Ericácia, das duas únicas espécimes do género, Corema Album e Corema Coradi, Apenas a primeira possui frutos comestíveis. Para que esta planta ocupe um novo nicho de mercado, a investigação agronómica tem-se centrado na sua fenologia, hábitos de crescimento, ensaios de germinação e enraizamento de estacas. O primeiro passo constitui na recolha de colónios da natureza, de modo a testar a sua variabilidade quanto aos três maiores desafios à sua utilização comercial. Referentes, Uma vez que os testes mostraram ser possível melhorar estes atributos comerciais da camarinha, foi estabelecido um campo colunal base. As camarinhas, semiácidas, de sabor ligeiramente cítrico, são ricas em água e antioxidantes. Podem enriquecer a gama de frutos que usamos. Ou até constituir um produto gourmet, dado o seu valor nutritivo e a sua original cor branca. O melhoramento de plantas tem permitido ao homem obter novas cultivares de plantas comestíveis e a camarinha não será exceção devido aos esforços pioneiros desenvolvidos por investigadores portugueses. O melhoramento de plantas tem permitido ao homem obter novas cultivares de plantas comestíveis. O melhoramento de plantas tem permitido ao homem obter novas cultivares de plantas comestíveis. O melhoramento de plantas tem permitido ao homem obter novas cultivares de plantas comestíveis.